Música Beauty Fair 2015 IbraMédia garantia de sucesso e novidade. E a novidade da vez traz muita versatilidade, quem conta tudo pra gente é a Estela Santana, que eu encontro mais uma vez aqui na feira. Estela, o nome desse equipamento é Antares, um nome lindo até, né? Conta pra gente qual que é o objetivo, o que que é essa novidade, qual que é o grande foco desse equipamento que vocês trouxeram aqui pra Beauty? Bom, o Antares é uma plataforma que vai trabalhar com LED terapia e laser terapia. E é um equipamento extremamente versátil. Ele possibilita tratamentos estéticos, faciais e corporais, incluindo laser lipólise. É um equipamento que pode atuar na dermatologia, enfim, pra tratamentos dermatológicos, permite terapia capilar, podologia. Pra você ter uma ideia, o equipamento possui 11 aplicadores. A pessoa vai adquirir o aplicador de acordo com a necessidade dela. E ele trabalha com diferentes comprimentos de onda. Então, é um equipamento extremamente versátil. E você vai poder utilizar em inúmeras funções. Outro diferencial muito grande do Antares é o aplicador. A gente tem aplicadores que a gente chama Probe, com um único diodo, ou diodo LED ou laser. E a gente tem os clusters que são chuveirinhos mesmo. São vários diodos atuando ao mesmo tempo. Então, a gente tem cluster que trabalha com uma área de 20 cm², e um cluster grande que trabalha com 80 cm². Então, e de uma potência muito significativa. A gente conhece aí esses painéis de LED, enfim. Esses painéis convencionais, eles trabalham com diodos na faixa de 10, 15, até 25 mW. Pra você ter uma ideia, pra conseguir uma dose relativamente significativa, a ponto de fazer uma terapia, você precisa ali de milhares de LEDs ao mesmo tempo. O Antares, ele tem um diferencial. Cada LED pode trabalhar em potências de até 500 mW. Então, em um, eu preciso de inúmeros LEDs convencionais, pra conseguir o efeito de um LED do Antares. Então, é um equipamento que vai fazer toda a diferença clínica, em versatilidade e em tempo de terapia. Isso é um ponto importante. Todo ano tem um tema na área da estética que ele se destaca. Esse ano, sem dúvida, pelo que a gente consegue perceber até ao longo de outras feiras, LED terapia, laser terapia, nunca se discutiu tanto sobre isso. Por quê? Porque cada vez mais a ciência passa a compreender a interação da luz, de baixa, em baixa intensidade, em relação ao efeito celular. Então, hoje a gente fala, inclusive, de tratamentos. Você pode usar um LED antes de tomar sol, pra estimular a pele e não ter os efeitos tão danosos do sol, da luz solar. Você pode falar de tratamentos que preveem, antes da atividade física, a gente fala de uma linha fitness aí, que vai vir com força. Então, você aplica a luz antes da atividade física, pra potencializar a produção de energia celular, e aí seu rendimento e performance ser muito maior. pós-exercício, pra remoção dos resíduos e favorecer a drenagem. Então, assim, quanto mais se investiga sobre luz, mais a ciência se espanta com as grandes possibilidades de tratamento. Mas não foi só o Antares que movimentou o estande da IbraMet. O ator Rodrigo Simas marcou presença e falou sobre a sua rotina de beleza. Eu sou um cara vaidoso, sim. Eu acho que é bom ser vaidoso, até um certo ponto, assim. Eu acho que quando você extrapola, fica um pouco exagerado. Mas quando você... Então, eu sou vaidoso. Gosto de estar bem, gosto de passar perfume, gosto de estar bonito, assim, dentro do possível do dia. Você faz algum tratamento estético, falta de depilação? Tem alguma coisa que você já experimentou? Não, nunca fiz nenhum tipo. Mas eu acredito nos tratamentos. Eu acho que eles são muito válidos. E todo mundo precisa se cuidar nesse sentido. Em relação à IbraMet, é a primeira vez que você vem aqui no estande da marca. Como é que você leva em consideração, assim, associar o seu nome a uma marca tão importante, que vende pra área de beleza, de estética, de medicina estética? Como é que você avalia isso? Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui pela primeira vez. E eu acho que é uma parceria boa, porque eu sou um cara que ligo muito pra isso, no sentido de estar com saúde, estar bem visto, assim, pelos outros. E não deixo de ser um modelo pras pessoas que me seguem, que veem o meu trabalho, que gostam do meu trabalho. Então, eu estou muito feliz com a parceria. Você na entrevista, pra falar de trabalho, tem alguma novidade por aí, alguma coisa que você já pode adiantar pra gente? Então, ainda nada concreto, mas eu fiquei três anos aí vendendo um trabalho no outro, tirei as minhas férias, voltando agora, fazendo cursos, estudando, e em breve, nas telas de novo. Deixa então um beijo, um recado, pra todo mundo que está aqui, essa galera imensa, o pessoal que vê a gente agora. Quer deixar aqui meu carinho, um beijo pra todos vocês, estou muito feliz com o carinho da galera, que está lotado, e brigadão. Tchau, tchau, tchau.